Paranáê, Paranáê, Paraná Paranáê, Paranáê, Paranáê E na segunda-feira, capoeira, eu já joguei Paraná Paranáê, 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 Paranáê O meu nasciante, o moço, era só retomar Paraná Paranáê, Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê, Paranáê O meu nasciante, o moço, era só retomar Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê, Paranáê O meu nasciante, o moço, era só retomar Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê Olha aqui no pé da roda Cuidado quando agachar Paranáê, Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê Vai levar o tanto do pescoço Era bisouro, era bisouro Era bisouro, era bisouro Era bisouro, era bisouro Era bisouro, era bisouro Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Vinha ser a oiga Vinha ser a oiga Vinha ser a oiga Vinha ser a oiga Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga.